Começou o aniversário de Sensei Awakening, já veio alguns eventos surpresa nesse vídeo também e vamos falar sobre o buff do Acheronte, o que eu achei do buff do Acheronte para quem também não está sabendo que ele recebeu um buff. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e bora! Então o primeiro banner é o do Albafica, ele vai se juntar a pool de vocações, lembrando que o próximo banner é o do Alone que deve chegar aí como duas semanas como é de costume, banner SS barra EX, tá certo? E mesmo no banner do Alone você poderá pegar o Albafica, tá certo? A diferença do banner de agora para o banner dos próximos é que o Albafica agora vai ter fragmento, então se você está quase pegando o Albafica, dá para tentar algumas tentativas nele aí, mas olha aí suas gemas também, né? Se vai prejudicar ou não, mas no geral prefiro pegar o Alone, até mesmo que o Alone vai ter o treinamento, tá certo? A Albafica aqui fez comentários, é um personagem excelente, vou deixar a review dele nos cargos e tem vários vídeos de PVP combo com a Albafica aqui no canal. Então é só dar uma colada aí no canal que vocês vão conseguir vários conteúdos aí, nem play a Albafica no YouTube que vai dar muito conteúdo sobre ele, beleza? Então vamos lá! Continuando, o próximo banner é o Segredo de Pami e o Rosa do Marcelo, que é a skin flip do Albafica, que chegou aí o retorno, né? Da skin para a gente também, temos o Concerto de Missional, que já começou muito bem essa primeira atualização que nós temos no Sunset Awake nesse mês de setembro. Benção de Virgem, que é o aniversário de Virgem, então tudo de acordo com a atualização de ontem, porém teve um evento extra também. Nós vamos falar já já. Primeiro, vamos no mercado, no mercado não tem nada de uau, além de itens exclusivos de evento, igual a da chave misteriosa, tá? Não tem nenhum recurso assim, baratinho, que vale a pena assim, dar aquela valorizada também. Deixa eu só ver se no Invocar, apareceu aqui, vai atualizar hoje? É dia 6 do 9. Vai atualizar hoje, isso mesmo, a partir de meio dia vai atualizar. Não dê uma conferida, né? Vamos ter que conferir aí toda semana, para ver se o mangá da Saori vai chegar aqui para a gente. Ainda não chegou o mangá dela. Ok, referente a eventos, vamos dar uma olhada o que chegou para a gente. Lembrando que o campeonato de ameaça estava ali na pena e até agora não dei nenhuma luta, né? Eu esqueci, segunda e terça. Espero que hoje não perca os baús. Vamos lá, festa do castelo. Segredo de Pami, então podemos selecionar aqui as peças do Doku e do Aldebo Divino, respectivamente, os dois últimos, como fala, despertar da armadura, tá certo? Deixa eu ver aqui do Doku como é que tá, eu não tenho, só tenho a mais cara, né? Parabéns para mim, que eu estou bem sortudo, mas eu não vou, como é que fala? Correr atrás dele não, que falta muita peça ainda, então só vou nas minhas grax, mesmo, boa. Ok, não vou tentar mais. Então, continuando aqui, temos a rosa do Macerulico, essa skin lindíssima do nosso Albáfrica, que vamos ver se ele vai aparecer para mim, ó, ó, veio cinco gemas. Então, veio interessante, não veio Albáfrica, mas cinco gemas é satisfatório. Provação da caçada, ainda continua isso, a segunda semana. Reparo Dimensional, esse é o evento OP que nós temos esse mês. O que que acontece? Esse evento, para quem nunca participou dele, a gente vai gastar vigor em masmorra, quem tem aqui, ó. Hoje, eu vou fazer um vídeo sobre o Reparo Dimensional, do tanto que eu vou conseguir farmar para fechar todos os itens. E ele é duas abas, tem o Reparo e tem a Recompensa para todos, tá? E vocês podem ver que aqui, tem que lembrar, ó, resgatar, beleza, desafios restantes. E tem outros aqui, que é desafios diários. Então, o que a gente consegue resgatar uma única vez no evento é esse baúzinho aqui. É o baú, abre para selecionar um dos seguintes, armadura de yoga. Eu acho que é a armadura que não é selecionável, mas pode ser selecionável porque ela é com fundo vermelho, tá certo? Porque, tá vendo que é com fundo amarelo? Escolha um segundo, aqui já é baú de seleção, ó, aqui já tá falando que é baú de seleção. Você vai escolher a armadura, né, de uma dos personagens, das unidades, e aí você vai selecionar a peça que você deseja. Aqui não fica claro que é baú de seleção, mas tem um fundo vermelho. Não faria muito sentido essa daqui custar 100, essa daqui custar 20, né? Então, seria isso. É, vamos lá. Continuando, é, é, pra falar a verdade, tá meio estranho até mesmo o quesito preço, né? 100 chaves pra um baú aqui, e aqui a gente consegue 3 baús com 60. Eu vou tentar resgatar tudo hoje com vocês, se eu conseguir farmar isso tudo, beleza? E aí a gente abre todos os itens também. Temos um buquêzinho aqui do Paraíso Perdido, tá certo? Temos aqui, é, dá pra pegar 3 vezes. O livro azul, 2 vezes, tá certo? 45 chavinhos aí. É, aí aqui já começa os diários. XP de Cosmo. Esse daqui, fragmento de personagem que eu não recomendo, né? Esse daqui é o piorzinho que tem. É, flores, esse aqui eu daria prioridade. Vigor, também daria prioridade. Afinal de contas, você gasta vigor, recupera um pouquinho de chave também. E farma, mais XP, mais Cosmo, enfim, o que você precisa farmar aí. Temos aqui também o Aço Divino, muito bom, né? Principalmente pra contas que ainda não fecham todos os CRs. Contas mais endgame, igual a minha, talvez não é tão atrativo assim. Esse baú também é horrível, né? Mas vale a pena pegar, mas é horrível. Vontagas, sei lá. Esse aqui é bom, porque é um item que sempre falta. Gema. A gente sempre quer, principalmente... Ah, só que esse aqui é de 7 dias. Tem que ficar ligado. Então, por exemplo, eu vou dar os tirinhos aí no Albafica por causa disso? Não, porque se eu pegar hoje, eu consigo usar já na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, já consigo usar no banner do Alonso. Só que você tenta resgatar isso no final do dia. Porque, se não, tipo, igual agora. Estou gravando o vídeo há 8 horas. O Alonso, ele vai esperar 8 horas da próxima quarta-feira. O Alonso vai entrar 10. Então, fica ligado nisso daí também. Você vai conseguir resgatar a gema hoje? Resgata lá pra 9, 10 da noite. Chegando o Alonso, você já consegue utilizar a gema temporária. Aí, amanhã, eu vou resgatar mais duas de novo. Isso pra quem tem vigor infinito igual eu. E aí, já vai entrar nesse loop, entendeu? Sempre resgatando... Só que aí, tipo, o de amanhã, o de sexto, o de sábado, você vai gastar tudo no primeiro dia, né? Que você vai dar 40 diárias, pelo menos. Vão estar aqui, sei lá, esse aqui dá prioridade, tá? Do que esse, porque esse aqui é raro, fundo amarelo. Então, é mais difícil de conseguir. Fragmento de livro azul. Dá pra gente conseguir mais um fragmento. Então, a gente consegue aproximadamente três livros azuis, né? Que aqui vai do dia 6, esse mês vai até dia 30. E o evento fecha dia 4. Então, dá pra gente conseguir aí uns 28 fragmentos de livros azuis. Então, é quase três livros azuis que esse evento vai dar incrível, né? Ourozinho, né? Pra Cosmo também. E buquêzinho aqui também, que é desafio restante. Esse buquê tá mó aleatório aqui. Desafio restante. Então, é questão de prioridade diária. Eu diria pra vocês, óbvio, flores. Sempre falta flores aí na conta, tá certo? Depois disso, temos o vigorzinho também, que é bom, né? Pra gente conseguir farmar de novo. Então, é vigor, flores. Depois, eu daria aí gema temporária ou vontade estelar. Depende de qual que é a sua prioridade. Obviamente, a longo prazo, vontade estelar é o mais interessante, parece. Porque é o que a gente tem mais dificuldade para farmar. Mas, temos aí a gema temporária. Então, seria esses quatro itens. E o... Como é que fala? O fragmento de livro azul. Então, diariamente, eu não sei quantos que a gente vai conseguir diariamente. Beleza? Eu vou tentar fazer esse cálculo com vocês também. Do que a gente consegue de vigor diariamente pra ser convertido. Porque é drop rate, né? Então, nem todos os farms nossos, a gente vai conseguir farmar, como posso dizer assim, igual. Ah, eu gastei, a gente consegue por dia, 300 de vigor, por exemplo. Eu posso conseguir 10, outro posso conseguir 15, né? Porque isso aí vai variar conforme o drop rate, tá certo? Então, aqui, diariamente, o que eu recomendaria pra vocês é um, é duas vezes gema, mais duas vezes o vontade estelar. Deixa eu ver o que mais aqui, o raro, tá? Mas, vai dar 9, 12, ó, vamos lá. 3, 9, 15, 15, 15, 15, 16, 17, aqui é 1, e aqui é mais 5, 22. Não, aqui é mais 3, 20. 20 é o que a gente consegue diariamente. O que sobrar a mais, aí você junta pra pegar os desafios restantes. Que aí daria prioridade para os livros azuis e depois os buquês. Esse aí seria a prioridade. Eu acho que só isso aí você já aproveita muito do evento, tá certo? Eu vou mostrar os meus recursos nesse vídeo. E aí, depois, no próximo vídeo, a gente vai ver o tanto que eu consegui deduzir aqui de recursos, tá? Então, vamos continuar. Temos aqui a prévia do bom de aniversário. Isso aqui é só você compartilhar. Compartilha aí uma vez por dia. Só que aqui parece que tá bugado. O sinal do zá... Isso aqui tá bugado. Eu não sei o que vai acontecer. Teve a galera lá do grupo do zap do canal mostrando que tá bugado também. Então, eu não sei o que vai acontecer, se eles vão corrigir. Mas tá bugado, né? E essa jossa aqui, né? É onde a gente vai ter uma moldura nova, bem bonita, né? Que é a Sasha versus o Alone, se eu não me engano. A moldura da Batalha do Destino, que é o evento do Sasha versus Alone. Segredo de família, restituição, né? Não, de acesso diário, melhor dizendo. Recrutamento de camarada. Fica ligado, né? Do recrutamento de camarada. Porque não dá pra usar as duas últimas que foram utilizadas também. Então, quem puder dar moral também, ó. Meu codiguinho aí. Se eu lembrar, eu vou deixar aí no comentário fixado também. Mas tá aqui na telinha o meu codiguinho pra quem puder ajudar aí o Ney com essas recompensas também. Tá certo? Temos aí também o restituição aqui do Segredo de Pami. Lembrando, sempre é bom abrir em três em três chaves misteriosas pra pegar essa restituição aqui. Aqui que você ganha um baú raro pra virar poeira, né? Porque as peças que a gente quer nunca vem. E dois oricalcos divinos. Que cada oricalco divino é 25 do comum, tá ok? Venção de virgem. Então vamos pegar aqui uma moldurinha nova de virgem, geminhas, extras. As missões aqui pra pegar vários pacotes de diamantes de três, de cinco a trinta diamantes, né? E compra aqui a geminha. Essa geminha aqui é baratinha. Presente, né? Pra quem quiser pegar aí o... Como fala? O upskill do Wabafka. É interessante, mas não é aquela coisa uau também. É um custo-benefício razoável. Temos aqui a troca limitada. Pra quem for esquipar o Wabafka, tipo eu, espera pra trocar isso aqui no domingo, né? Que aí você poderá também utilizar no banner do Alone. Então já fica mais uma dica aí pra vocês também. E referente a isso, não temos nenhuma outra novidade além do... Armadura do Oco Divino aqui, caríssima, caríssima. Banner a partir das dez da manhã pra quem for dar tiro. E acabou. Esse aí seria então referente aos eventos. Eu vou mostrar pra vocês os meus recursos que eu tenho. Que aí a gente vai dar uma comparada para o próximo vídeo. Então, Tesouro do Grande Mestre. 10.216. É muito vigor. É muito vigor, né? Eu não pretendo gastar do inventário, mas eu vou mostrar pra vocês o que eu tenho aqui de vigor. Eu tinha vários baús de vigor aqui, só que eu não sei onde que eles estão. Ó, eu tenho aqui 481, beleza. Aqui dá pra ganhar de 10 a 16, né? 10 a 60 pontos de vigor. Então, pelo menos uns 5 mil aqui eu vou ter. Easy. Eu tinha um outro baú aí de vigor, mas eu não sei onde que tá. Mas isso não importa agora. E eu ainda tenho o espaço astral, tá? Pra quem quiser, tiver essas coisas aqui do espaço astral. Que eu nem farmo espaço astral praticamente, porque não... Ou pra um personagem por mês, né? Mas eu tenho aqui 10.081 coisinhas aqui. Eu devo farmar isso daqui inicialmente. Então é 10.081 vezes 30. E é o que eu vou gastar inicialmente, né? Vai dar aqui 10.081 vezes 30. 32 mil de vigor. Cara, eu não vou conseguir farmar isso tudo. Então, é isso. Eu acho que no farm, quando você vai farmar aqui, ó. Eu vou até deixar aqui os 3 mil separados. Cadê aqui? Eu vou gerar os vigor com os pergaminhos, né? Tem que gerar os vigor com o pergaminho. Eu vou deixar aqui no altar. De acordo com as análises anteriores, não tem diferença você colocar o altar aqui no... Como é que fala? Na reprodução automática com o que você farmar. Então, já vou colocar aqui 6 mil de vigor, né? Limite de vigor do jogo automático diário. Não, 3 mil, né? Vou ter que gastar aqui os 3 mil. Vou gastar o teto aqui também pra gente agilizar no processo de compras aí, tá certo? Então, é isso que eu posso dizer pra vocês referente ao evento, o que eu tenho de custo. Vou tentar trazer esse vídeo ainda hoje pra vocês. Vamos ver o que eu vou conseguir farmar, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer a live do gestalt. Vamos planejar isso daí também. Mas eu acho que eu vou fazer a live do gestalt. Se ele chegou lá no servidor chinês. E aproveitando, falando do servidor chinês, deixa eu dar uma conferida lá. Abrindo aqui o servidor chinês, vamos conferir se o gestalt chegou aqui, né? Pra gente... Deixa eu ver, deixa eu ver... Ó, o gestalt já tá aqui. Hoje, em algum momento dessa manhã, que tô com muita coisa pra fazer nessa manhã, eu vou fazer a live aí do gestalt. Então, fica ligado lá no canal Nem Lives pra gente jogar um pouquinho aí com o gestalt despertado. Beleza? E aí, amanhã, eu devo... Amanhã, o sexto, eu devo trazer aí o vídeo falando sobre o gestalt das minhas primeiras impressões a jogar com ele, tá ok? Agora, eu gostaria de mostrar o buff que o Acheronte teve. Mas antes, não se esqueça, deixa aquela moral com o seu like, a sua inscrição e, se possível, compartilhar. Se estão ligados, isso ajuda demais o Nemzinho aqui. E vamos falar um pouquinho do Acheronte. Ele recebeu um buff. E o buff dele foi, incrivelmente... Sem minuto. É, o que que aconteceu? Foi mais um potencial desperdiçado que a Tencent poderia ter desenvolvido para o personagem, para o personagem ser mais vendável e, pelo menos, ser um anti-meta, já que eles decidiram fazer esse buff no personagem. O que que aconteceu? Ele alterou aqui esses 25, que é bônus de velocidade na hora que ele tá rodando o Remo para a sua equipe inteira. Anteriormente era 20. Então, aumentou para 25. Uau! Né? Então, para quem tem velocidade parecida, você, ativando o Remo, vai poder passar na fila aí de alguns personagens do inimigo também. Isso aí é bem pontual para personagens espelhos. Então, o inimigo tem mais duplo Cosmo, duplo Speed SS do que eu tenho mais S. Então, você pode passar na frente quando, ah, meu cano e o cano do inimigo. O Acheronte, ele é um personagem focado em Speed também. Ele tem uma Speed boa e isso faz com que os personagens que estão atrás do Acheronte possam passar na frente, tá? Igual é a Serafina também quando ela acelera aí a sua equipe. Só que ela é um pouquinho mais lenta, né? O Acheronte, pelo menos, já consegue ativar isso já mais rápido. E o outro é aqui. 35%? Anteriormente era 30. E o que que esses 35% é, Nen? O bônus de resistência a status. E esse era o que eu acho que seria o diferencial do Acheronte. Porque hoje nós estamos com o meta tóxico da Serafina e qualquer personagem que seja forte contra Serafina e Thanatos é muito bem quisto igual é o Alone. O Alone Lost Canvas ele tá muito bem quisto no meta porque ele é counter de Thanatos e Serafina. Ele diminui bastante a eficiência do controle da Serafina e do dano do Thanatos. E o Acheronte ele poderia ser um personagem anti-meta de personagens controle que seria aí no caso hoje a Serafina e obviamente um pouquinho aí do Ayaqus também embora o Ayaqus poderia fazer ele ir pros ares e cancelar o efeito dele mas pelo menos ele seria chamar isso do Ayaqus ao invés de outro personagem que poderia ser mais importante pro cara anular, né? então se ele colocasse um 60% um 70% seria mais interessante porque ele ficaria muito forte contra o Serafina o Serafina custaria congelar é mais ou menos o que o Borboletão faz, né? O Borboletão também tem esse lance de dar o bônus de resistência a efeito pra sua equipe pra sua formação porém somente nos dois laterais é 70% custa congelar e... ah, só que o Borboletão é só dois o Acheronte é seis mas o Borboletão ele é imune o Acheronte ainda não ficaria imune então ainda o Borboletão teria essa imunidade uma imunidade roubada, né? porque a imunidade do... que aqui tem várias imunidades, né? e a imunidade do do Borboletão é aquela imunidade real não é igual do Lune não é igual da Saori que ainda sofre exílio e alguns outros debuffs o Mew ele é imune a muita coisa então ele tem essa vantagem além do Acheronte com Acheronte pode ser cauterado por um exílio por exemplo, né? então pelo menos uns 50% ou 60% deixaria ele muito mais viável não está disponível aqui para jogar ele mais no Duelos Sagrados mas também para mostrar esse buff não é grande coisa assim não foi um buff tão grandioso esse mas eu gostaria de pelo menos deixar registrado aqui que foi mais uma oportunidade perdida pretencente de tornar um personagem um antimeta mais da hora e ser um personagem mais vendável chega um personagem desse daqui que é mais ou menos de personagem mais ou menos não tem grande espaço no meta hoje cheio de personagem roubado chega ele mais ou menos a galera muitos não vão querer pegar ele e não vão querer comprar livros azuis se não tiver ousadia no personagem não vai ter a galera pay to win comprando livros azuis nem que seja para deixar o personagem um pouquinho de lado para fazer um forfã então é isso que eu tenho a comentar sobre o Acheronte para vocês e é isso galera é um personagem que eu gostei demais do visual dele depois que ele foi lançado olha só esse barquinho a paleta de cores dele eu achei ele muito bonito no desenho ele é bem feio tosco não gosto dele no desenho mas ele aqui no game eu tenho que dar os parabéns a Tencent mais uma vez fazendo nós gostarmos dos personagens que muitas vezes é estranho no desenho aqui eles ficam incríveis vocês ficaram com essa impressão? vocês acharam o Acheronte que ficou bonitão ou não? eu achei ele muito da hora ainda mais que ele é morenão aqui também que a gente tem um tanto de personagem branco aqui então um personagem de tons mais escuro negro e moreno seria mais interessante para valorizar também a variedade de paletas de peles também no game mas é isso galera vou ficando por aqui se vocês tem alguma dica a mais para falar sobre o reparo dimensional ou esquecer alguma coisa deixe nos comentários que já já eu volto aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre o evento agora é hora de farmar vou dar uma pausa só mesmo na hora de jogar lá com o Gestalt mas é isso vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu e fui Música Música Obrigado por assistir.